E aí pessoal, tudo bom com vocês? Leozinho do Vaquia Gainara novamente pra mais um react Se você gosta de react, se inscreve no canal Ativa as notificações, deixa o like Nesse exato momento aqui a gente vai tá vendo a Imoralidade Imoralidade, essa é a palavra certa Pra descrever o Xingujira Filha da... Eu ainda vou ver esse filme aqui em live, tá? Eu vou ver esse filme aqui em live, lá na Twitch, quem não me segue lá tem que correr lá e me seguir Leozinho Jutsu E é nóis, mano, só vamos ver aqui Essa desgraça aqui E vamos, 3, 2, 1, foi Xingujira é com certeza um dos mais amados Godzillas que já surgiram Ele pode até não ser o maior ou o mais famoso Mas ele sempre estará no topo Da lista dos fãs da franquia Godzilla, uma das suas mais impressionantes Características é a da mutação E é exatamente sobre isso Que vamos falar nesse vídeo Feão, feão Me explica, caralho, da hora Hoje eu tenho um super videão pra vocês Fãs de Godzilla Hoje vamos falar de um dos nomes mais lembrados Quando o assunto é Godzilla O Xingujira Ou Xingujira, se preferir Eu prefiro Mas sabe o que também é super? É poder contar com a sua inscrição no canal Porque sem sua inscrição o canal desaparece E desaparece mais rápido que prédio na frente da canela Caralho Então conta com a sua inscrição Para que possamos continuar a trazer vídeos cada vez melhores para você E com tudo isso dito, então bora pro vídeo Vamos Xingujira é o primeiro filme da era Rewa Sendo produzido pela Torro Depois de uma série de filmes americanos E ele foi feito como uma espécie de protesto velado Em relação ao desastre em Fukushima Tendo como base de sua concepção Uma criatura marinha ancestral exposta a lixo radioativo E então mais uma vez Godzilla surgiria Não, mas esse aqui é o Godzilla que eu conheço Digamos assim, esse aqui é o clássico Godzilla que eu conheço Que ressurge por conta da radiação Que os seres humanos estão fazendo Esses filha da puta ... do oceano para destruir o Japão Mas dessa vez ele tinha algo diferente Ele sofria constantes mutações E evoluía a cada uma delas Isso é o que? Saindo de uma altura de 28 metros Em sua segunda forma Para 222 metros Mas com uma altura de 28 metros Mas cadê esse Godzilla, mano? Não parece enfiar o dedo no cu dele E ele... Parei ... em sua segunda forma Para 222 metros Na sua última forma vista no filme De acordo com as artes produzidas para o filme E uma série de documentos oficiais A quarta forma de Shin Godzilla Seria apenas o início De um longo ciclo de evolução E suas futuras formas e consequências Foram analisadas e documentadas Além disso, os documentos trazem à tona No fato de que para derrotar Shin Godzilla Seria necessário a sua destruição A nível subcelular E que o coagulante foi apenas uma medida Para ganhar tempo Então hoje não falaremos apenas Das 5 formas vistas no filme Mas sim das 8 formas teorizadas Durante a produção do filme Então vamos Fica tranquilo que eu vou te explicar Passo a passo Como essas mutações aconteceram Tenho certeza que essa evolução Vai te deixar impressionado Mano, eu ouvo esse leite do rap Então vamos começar com a chamada Olha essa porra Lindão, mano Como eu disse anteriormente Ele foi criado pelo despejo de lixo nuclear No oceano E como muitos outros monstros É praticamente uma reação A alguma atitude Ou comportamento humano E vejam bem Não, mas no caso a ele Veio de uma mutação Então antes disso Ela era uma lagartixa Do mar Tem que explicar isso aí, mano Isso é o que acontece Quando criaturas marinhas ancestrais Se alimentam e se desenvolvem Em meio a esse tipo de material A primeira forma No filme não podemos ver nada Muito além de uma longa cauda amarelada E parte do dorso Mas as artes produzidas para o filme Mostram que a primeira forma Era algo como um monstruoso E primitivo girino Mas com grandes guerras Nas laterais Aparentemente ele já contava Com uma dorsal bem formada Mas infelizmente Ela não aparece muito Diferentemente da cauda Que podemos ver claramente E que pode facilmente Chegar aos 20 metros De comprimento No entanto Não temos conhecimento Se essa forma Já tinha algum tipo de poder A segunda forma A segunda forma É aquela que vemos saindo do mar Se locomovendo Quase que horizontalmente Praticamente se arrastando pelo chão Ele ainda não tinha braços Mas já apresentava algum sinal Que eles iriam evoluir em pouco tempo Com grandes olhos brancos E pequenas pupilas pretas Ele apresentava uma cor amarelada Quase como se estivesse doente Com alguns músculos E tecidos avermelhados expostos Mas o que ficava aparente mesmo Eram suas guerras laterais Muito inchadas E que sangravam constantemente Caralho Mostrando que ele ainda estava lutando Para sobreviver fora da água Sua cauda ainda não trazia Muita novidade Se parecendo muito Com a da primeira forma Ele lembrava muito Um animal recém-nascido Que havia sido largado Sem nenhum propósito Caralho, mano Olha esse filho da puta Ele tinha cerca de 20 metros De altura O que é bem impressionante Para algo no início De sua formação A terceira forma A terceira forma Já podemos ver Alguns traços do godizilo Que estamos acostumados A ver em outras versões Ele já anda Sob duas patas Sendo as patas traseiras Muito mais desenvolvidas Do que as patas frontais E tem um pescoço Um tanto comprido Se compararmos Ao restante do corpo E nessa forma também Podemos perceber Que durante as mutações Grandes quantidades De calor são liberadas E muita energia Utilizada no processo Também podemos notar Que suas guerras Diminuíram de tamanho O que mostra Que ele se adaptou A respirar fora da água Mas apesar de ter As patas traseiras Desenvolvidas Ele ainda mostra Alguma dificuldade Ao caminhar Do alto Dos seus 57 metros A quarta forma Na quarta forma De Shin Godzilla Já podemos ver Um Godzilla Com aparência Muito mais próximo Dos godzillas tradicionais Andando tranquilamente Sobre duas patas E com placas dorsais Bem desenvolvidas Ele apresenta Uma altura bem superior A... Mano Ainda bem que um bicho Nesse não existe Viu bicho Ainda bem que um bicho Nesse não existe Tu é doido mano Olha o tamanho disso Velho Dá medo mano Dá medo De forma anterior Chegando aos 118 metros De altura Sua pele agora Está mais escura Com tons de preto E algumas áreas Em vermelho Para destacar Partes do corpo Como seu pescoço E pernas Mas podemos notar Que sua cara mudou muito E tem um design De uma criatura Surgida do inferno Sem bochechas Ou lábios E com várias fileiras De dentes afiados Ele também não tem pálpebras Mas no entanto Ele tem uma espécie De membrana protetora Nos olhos Que ele usa Quando o sol Tá abaforado Atômica Ou a chama térmica Mas o que fica realmente evidente É o comprimento De sua cauda Que chega a medir Quase o dobro Do tamanho De seu corpo inteiro Caralho A quinta forma Pode ser vista Logo após Ele ser contido Usando o coagulante Xingodzilla Parece completamente paralisado E nesse momento Parece que a estratégia Para combater os humanos Passa a ser evoluir Para algum tipo De humanoide E então Podemos notar Na ponta De sua cauda Várias criaturas Com estruturas Parecidas Com estruturas humanas Mano What the fuck Mano What the fuck Ele ia virar Gozelo humano Mano Que foda Mano Foda Legal Meu amigo E essas criaturas Também tem Pacas dorsais Assim como Godzilla Os modelos e artes Mostram que eles Não tem olhos Mas sim Uma grande rachadura Que cobre todo o topo Do crânio Partindo de um buraco No meio do rosto E esse padrão Se repete com um grande buraco No meio do peito E uma cicatriz Que desce pela barriga O que dá a ele Um aspecto muito parecido Com algo Que seria tipo Um caiju zumbi Segundo as artes Dos documentos conceituais A evolução dessa forma Poderia adquirir A habilidade de voar Talvez com o movimento De asas Ou impulsionando A si mesmo Através do seu bafo atômico E ele poderia Se autodividir Ilimitadamente Podendo reconstruir Um corpo inteiro Com apenas uma pequena Fração de seu corpo original Levando a sério A estratégia de dividir Para conquistar E assim Deixando de ser Um único alvo O que inviabilizaria Por exemplo O plano do coagulante Outra característica Aterrorizante É que ele perderia Muita sensibilidade A dor O que o tornaria Muito mais agressivo E difícil de parar Até agora Cobrimos todas as mutações Mano ainda tem mais Ainda tem mais Não Apoio foi só assim mano Eu lembro que a galera A galera tava falando Que o O Shin Godzira Tipo Godzira Godzira Foi falar mesmo agora Porque tipo Dizia que Ah ele Aí Isso aí mesmo Que eu falei Vocês gostaram? Que tipo Ele só era feito Pelos fãs Que os fãs gostavam Não sei o que Mas não Ele tá se demonstrando Aqui Isso é uma desgraça Caralho Se isso for real Porque disse que é teoria Vistas no filme E agora vamos Para as que ainda Estariam por vir A sexta forma Na sexta forma Ele superaria A necessidade de ar E água Para sobreviver Nesse momento Todos nós já sabemos Da relação dele Com radiação E lixo nuclear Desde seu nascimento O que nesse estágio Permitiria evoluir Para uma forma Que poderia gerar A própria energia De forma ilimitada Com o uso De fusão nuclear Bravo Mas ainda Seria necessário O uso de hidrogênio Para essas fusões Então Outro plano Para seu desenvolvimento Seria se transformar Em algum tipo De grande biomassa Do tipo Saída de filmes De terror E sem partes Do corpo definidas Nesse ponto Ele poderia até mesmo Ocupar outros planetas Para continuar Se multiplicando Por todo o universo E é disso que se trata A próxima forma Caralho A sétima forma Continuando Seu desenvolvimento No espaço Ele poderia se conectar Mentalmente Com outros da espécie Se tornando Uma única entidade Pensante E capaz De perceber Tudo ao seu redor Mano Seria capaz também De sobreviver Em qualquer planeta E qualquer tipo De ambiente hostil E o mais impressionante É que ele seria capaz De sintetizar Qualquer tipo De material A partir do nada E então Ele seria capaz De gerar Seu próprio Mini universo Mano Mas ele não iria Parar por aí Na sua essência Ele tem a necessidade De nunca parar De crescer E se expandir Então Ele ainda evoluiria Para a oitava forma A oitava forma Na oitava forma Shingo de Zila Iria transcender As leis da física Chegando ao nível De um deus Conquistando assim A imortalidade A onisciência E a onipresença Singulares aos deuses Transformando-se Em uma criatura Do tipo chamado Azathoth Uma espécie De deus monstruoso Onde tudo Que existe Surge de seus sonhos Se tornando A forma de vida Mais evoluída Podendo criar Outras formas De vida Se assim Ele quisesse E o sonho De hoje De Azathoth É que você Se inscreva No canal E para isso Você tem que clicar No botão Inscreva-se Que vai aparecer Aí no meio Da sua tela Obrigado Um abraço E até a próxima What the fuck Mano No final O gorjeira Vira Um deus Ele não vira um deus Ele vira o universo Não mano Eu não acredito Nisso aí não Eu não acredito Nisso aí não Tá ligado Os caras não Tipo assim Parando pra pensar Eles não iam fazer Um filme Onde Já que no caso Os humanos iam ganhar Que o gorjeira Ia passar por todas Essas etapas Tá ligado Eu acho que realmente É só umas teoria Louco É só um negócio Nada a ver Tá ligado Queria que acontecesse Meu amigo Um filme assim Assim ó Perfeito Mas os humanos Já se fode com Godzilla normal Filho Aí eu passei Godzilla humanoide Godzilla espacial Godzilla imortal Godzilla deus Godzilla que tá em todo canto Aí filho Acabou já o mundo O universo Tudo Mas era isso aí Mas se vocês tinham gostado Nos comentários Me recomendem Vídeo Se vocês querem que eu reaja Deixa o like aí Valeu Falou E é nóis